Quando tudo diz que não Sei que não estou só O que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer Deus impossível Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer Deus impossível Deus impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só O que dizes sobre mim Não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Deus impossível Não desistiu de mim Não desistiu de mim Sua testa me sustenta E me faz prevalecer Deus impossível Deus impossível Deus impossível Deus impossível Deus impossível Que luta me matar Desespero me matar Desespero me tomar Desespero me tomar O que mais pressão Que seja A situação O controle Ainda está Na palma de suas mãos Já tem um Deus Não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos E o choro canta! O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã, eu creio Se você conhece, joga a mão lá em cima e canta aí! Ainda a figueira não floresca E não haja fruto na vinte E o produto da oliveira me dar Todavia me alegarei Todavia me alegarei Todavia me alegarei Ainda que a figueira não floresca E não haja fruto na vinte E o produto da oliveira me dar Todavia me alegarei 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Em teus braços daquele que nunca me deixou Seguro estar pelo valentino Nos soldados sempre esteve repousado em teus braços Já é o meu descanso Em Teus braços Já é o meu descanso Eu recaio Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos E se eu passar pelo vale Acharei conforto em meu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Obrigado.